Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, rapaziada daquele jeito aí no açude novamente Vou pegar aquela traírazinha de anzol Tô com umas iscas aqui já galera, lambari ó Piaba chata né, conhecida aqui também como piaba chata Em alguns lugares como lambari Umas iscas aí Que a traíra gosta, geralmente eu trago Outros tipos de isca galera Rapaziada, eu gosto de usar muela né Ou pedaços de frango também é bom Mas hoje vai na lambari mesmo Bora ver aí se a gente consegue tá fisgando alguma coisa né Eu já tinha colocado um anzol aí na água aí galera Como vocês podem ver com a iscazinha Bora ver se já tá puxando alguma coisa A linha tá bem esticada ó Como vocês podem ver Bora puxar aqui e ver se já pegou alguma coisa Se não tiver pegado A gente vai continuar tentando aí E eu vou tá mostrando pra vocês É rapaziada, a pescariazinha moiou mesmo Acabaram as iscas Só deu dois puxão, mas não consegui trazer galera Deixar a pescaria aí pro outro dia infelizmente Nem todo dia vai ser o dia do pescador né galera Hoje foi o dia do peixe Mas é isso aí rapaziada Bora dar uma voltinha por ali Ver se a gente consegue tá vendo alguma coisa Pra garantir a viagem né Bora ver se eu consigo mostrar pra mim Uma sericora ali pra vocês Alguma coisa Bora andar por ali né Aproveitando aí pra responder a galera Muita gente me perguntou Qual é o material que eu utilizo Pra fazer as varazinhas de pesca Que são bem retinhas né Como vocês podem ver ó Ela só tá curvada assim Por conta da força da linha galera Que eu deixo bem apertada ó Ela é bem maleável Ela acaba fazendo uma curvatura Mas ela é bem lheirinha galera Vocês podem ver Eu não sei se na região De todo mundo vai ter galera ou não Eu não sei se o nome também é o mesmo Mas aqui na minha região Nós chamamos de moçambeiro Né Que é uma árvore aí Que dá pra trabalhar legal com ela Também tem outro nome Também que eu me esqueci Ela é uma madeira galera Que Quando verde Ela é bem pesada Mas quando você descasca ela Que ela seca Ela fica bem leve E ela flutua bastante Na água também Dá pra usar até como boia De galão também Certo? Eu esqueci o nome Olha aí rapaziada Eu vou deixar ela ali Eu vou mostrar pra vocês Qual é a árvore né Aqui perto tem uma Eu já tirei bastante De lá também É Mostrando a árvore pra vocês Pode ser que vocês Reconheçam aí Na região de vocês Ou vocês possam estar tirando Também Pra estar pescando aí Ela é muito boa Eu só não indico Tirar ela muito fina Certo rapaziada Fina demais Se os peixes for grande Ela não vai suportar E vai quebrar Porque ela é bem maleável mesmo E ela não é tão resistente né A minha ali Eu sei que ela aguenta Uma traíra É Aproximadamente De até 3kg No máximo né Acima disso Eu acho que ela quebra Porque elas não são Tão resistentes assim galera São bem frágeis E bem maleáveis Mas elas aguentam Uma traíra Aí de tamanho médio Tranquilamente aí Sem problema Tocunaré Eu não sei Vai depender do tamanho Também né Tem muita gente Que já pescou Tocunaré Até de 3kg Com elas né Eu não sei Se ela vai aguentar Não tô Tocunaré Acima de espesa Eu me esqueci O nome também Que a galera Costuma chamar Mas tá aí galera Essa árvore aqui ó Mostra Tá tem umas aqui galera Ó Tá vendo aí ó Tem umas boas já Pra tirar galera ó Tá aqui ó Vou mostrar a folha Aqui pra vocês verem ó Aí ó As varazinhas Fica bem retinho galera ó E são boas Pra pescar ó A folha dela é assim ó Lembra muito O mermeleiro Mas não é mermeleiro Certo Que eu me esqueci o nome Vou mostrar pra vocês Aqui de novo ó É muito parecido Com o mermeleiro né Mas não é mermeleiro galera É outra árvore aí ó Eu me esqueci o nome Tem vários nomes em ela Mas eu conheço como moçambeiro né Não sei se é o mesmo ou não Pra vocês né Uma varazinha ali galera Tá dali ó Boazinha galera Isso daqui pra piaba galera Aí ó Isso daqui tá da hora galera Pra piabazinha é bom E uma pegar traíra galera Isso daqui tá top Ó Vou descascar ela bem aqui galera Pra vocês verem como é que é ó Vem como é que ela é ó O talo dela é branco Certo galera Ela é bem pesada Quando você deixa com a casca Quando você retirar a casca dela né Ela seca E fica muito leve Eu vou descansar a casca dela É assim que eu vou descansar a casca dela E eu vou descansar a casca dela Eu vou descansar a casca dela É agulhador? É agulhador?